Fala galera, belezinha? Pessoal, hoje trago um vídeo rápido aqui no canal, certo? Trago esse filme Mogli, pessoal. Tava passando ali nas americanas físicas e vi esse filme aqui por apenas R$19,99, né? Não pude perder essa chance, né? Vou abrir aqui junto com vocês, tá lacrado ainda. E nunca assisti esse filme ainda, pessoal. E tem uma curiosidade, né? Dizem que é bom. Então, vou abrir aqui com vocês, certo? Só um minuto. Vamos abrir aqui. E ver junto a edição, né? Mogli, o menino louco. Eu acho que a americanas está com promoção ainda na Disney, né? Nos filmes da Disney, eu acho. Porque eu vi vários filmes da Disney lá de R$19,99, certo? Mas eu não tenho certeza, pessoal. Tá bem, eu vim tirar aqui. Então, não tem nada aqui pra abrir. Opa, consegui. Eu já tinha visto esse filme pra vender lá. Só que era só o 3D, certo? Como ele não tem o combo, o 3D está separado do 2D. Aí, eu queria o 2D, claro, né? Então, daqui a capa. Bonita a capa, né? Aqui a lombada. Que linda a lombada, né? Também. Aqui a parte de trás. Quem quiser ler, dá um pause aí, por favor, pessoal. Aqui temos de bônus especiais, né? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui. Aqui o disco, né? Padrão Disney. Bonito disco. Tirar aqui pra gente ver melhor. Aqui tem formando no disco 106 minutos, né? Pequeno filme. E aqui, como a gente pode ver, tem um art interno que eu vou tirar. Porque esse estúdio aqui não está ajudando. Olha aí a arte interna. Bonito, né? Bonita a arte interna. E pra falar a verdade, pessoal. Vou já assistir esse filme, certo? Estou muito curioso pra assistir esse filme. Sempre quis, mas não tive a oportunidade de comprar, né? Com preço acessível. Não dou 69 reais num filme que eu não sou tão fã, né? Mas... Estou feliz que consegui Mogli pra coleção, né? Mais um filme da Disney aí. Valeu, pessoal. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.